Começa agora a nossa jornada em Final Fantasy XVI Eita É os Icons, não é mais fulmos, é Icons Não, não é mais fulmos, é Icons Ai, minha nossa, começou? Tá muito alto Olê, toro Smash the button Quando ele me bate eu tenho que esquivar, velho, mas é difícil esquivar Ah, mamei Ralei, é fritinho, é fritinho, velho, a FEMIX Ano do reino Começou agora Acabou de começar Tá frisinho, obrigado pelo set, bebê E só o dominante Ninguém mais Onde está o divertimento? Como nós até sabemos que a menina será uma mulher? A nossa forma não se perguntam as ordens Nós seguimos Temos que se mantém Eu adoro uso prático de magia Adoro, adoro Acho isso muito legal Eu odeio que tem, mano, esses bagulhos Que a galera é muito foda É uns magos muito foda E todo mundo tem magias E não sei o que Aí tá frio Os caras ficam aqui Caralho, que frio, mano Não sei o que Tá mó raiva Bom dia, Gui É pior que o Clive é gato, hein É a demo só, Sandro É a demo, é a demo E Brazakulki Muito obrigado pelo Prime Mas o progresso da demo Ele é levado pro jogo final, né Puta merda Tá bonito do jeito que a gente esperava Nossa, tá muito bonito, cara Aperte start, que é o momento Pra abrir o menu principal Minha nossa Em sistema você pode ajustar as configurações de jogabilidade Inclusive a inversão da câmera Não, tá certo pra mim O jogo me ensinou literalmente A empurrar o analógico um pouco mais Mas tudo bem, vamos lá Muito desfoque, né Eu vou diminuir Vou diminuir o desfoque Também achei que tá muito Nossa, caralho O Chocobin Adoro Chocobus Nossa, olha essa trilha Vai tomar no cu A trilha eles foram fazer muito boa, mano A trilha eles foram fazer muito boa, mano A trilha eles foram fazer muito boa, mano Onde estão indo, eles não precisam ter esse novo dominante deles O que? O Clive é muito gato, né? É assustador, mano Que homem bonito da porra O jogo poderia ser só ficar a imagem dele passando Só o rosto dele É uma facecam Ah, é um velho com cara de velho E você tem a resposta da sua majestade O Progresso da Derm Vai ficar salvo, guys Esse aqui é oficialmente o início da nossa campanha Uso prático de magia Bom demais Ah, essa menina vai tretar, hein Que eu tô ligado Eu já vi na demo já Na no trailer Já é 4h20 já, chat Eu só tenho certeza Eu acho que você nos abris Eu acho que você me desistiu Você se perdi muito Você tem muita a confiança em suas próprias pessoas? É a delmex que levou os crusaderes na batalha dos révolos dos Sudinhos Isso não? Ou estou errada? Além disso Mas, seu dominante ainda tem que tomar o campo, e quando ele faz, nossos knights só iriam no caminho. Talvez você não ouviu, mas os Irmães agora têm seu próprio dominante. Nós seríamos fãs para os underestimá-los. O que você disse? O que você disse? O que é isso, cara? O mano do... Harmonização facial. Esse mano da harmonização facial é feio, hein? Esse aí é feio, mano. Harmonização pegou mal, esse aí. Essa é a demo, Kaiser. Demo grátis, o início para todo mundo. Estou jogando a demo do Final Fantasy. Mas o início já vai ser salvo para o jogo final. Calma aí, gente. Calma aí, galerinha. Nem meio-dia ainda, eu nem almocei, velho. Que isso, cara? Nem coloquei mais 18 no título da live. Eles deram aquela caprichada no Dual Sense. O passo dos caras vibra em lugares diferentes do controle, tá ligado? É duas horas de beta, mano. E vai liberar uma luta extra quem jogar a beta. É, deixa eu tirar um pouquinho do... 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 Do motion. Hum... Não me deixou tirar. Deixa eu ver. Hum... Não me deixou tirar. Tá bom. A gente começou nível 10. Ah, é porque a gente ainda vai para o passado dele, né? Pode ir pá. É... Putz, mano. Putz, por causa desse motion aí, do motion blur, eu vou ter que tirar o desempenho para... Eu acho que talvez vamos colocar taxa de quadros. É, diminuiu bastante. Putz, mas ficou menos bonito o jogo, né? Para vocês não vão dar nada por causa do beat rate, né? Então, beleza. Bom dia, Lucas! Ô, Lucas, ontem esteve o anúncio do Starfield, cara. Tá tudo bem. Pra vocês, tá igual? Ah... Tomei. Tomei, meu irmão. Caralho, os Icons estão tipo na guerra mesmo, né? Até o Titã é bonito, né, mano? Uia! Nossa, tá muito da hora isso, mano, você é louco, tá muito bonito. Tá muito bonito. O Jorginho foi pra guerra e morreu. Ai, menina, morreu. É, morreu, foi pisado. Que homem lindo em câmera lenta. Puta merda, corre, desgrama. Ah, legal. Ai, eu posso... Não! Gente, eu fiquei pra trás. Eu não vou conseguir dar esse pulo, será? Ai. Ai, é pra cá. Tá tipo... Minha, nossa. Minha, nossa. Nossa, a paleta de cores desse jogo tá muito absurdo, cara. Que loucura. Tá muito bonito, mano. É poucas cores, mas muitos tons. Que loucura, né? Caralho, o cara virou pudim, velho. Vocês viram? Ele virou pudim, mano. Foi um framezinho, mas ele virou um pudimzão. Caralho, isso é estranho de ver em Final Fantasy, mano. Olha só os pedaços do amigo dele. Caralho, mano. Que pesado, velho. Caralho. Não lembro se tinha sangue em Final Fantasy. Eu tô achando até estranho. Pô, tá jogando agora o remake do 7. O 7 é um jogo mega adulto. Eu não lembrava que era um jogo tão adulto assim, mas eu não lembro se teve uma gota sangue de sangue no jogo. Oi, Wagner. Não, não pode não, meu mano. Mas é nóis. Se quiser mandar no Twitter, eu retwito depois. Eu tenho certeza que ele vai encontrar um jeito, mas ele sempre olha por mim, certo? Vai, você está seguro de atingir ele eventualmente. Não me engança agora. Ai, olha quem já tá ali. Catarrinho. Eu não lembro o nome do catarrinho. Tá só ruim o Conome. O jogo vai ser mais adulto. Vai ter sangue, imposto de renda, boleto. Ah, por favor. Ataque o Lorde e o Comandante. Aperte o quadrado para realizar um ataque corpo a corpo. Olha. Nossa, caralho. Toma, toma, toma. Vai, toma. Nossa, eu sou muito porradeiro, mano. Você é louco. Acertei todas as porradas. Tá, calma aí. Incorpore sua chama interior. Aperte triângulo para lançar fogo. Uma lajeira de... Tá, beleza. Como é que eu dou lock mesmo? Fixar é o L1. Caralho, olha a camerazinha. Tem, 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 tem. É da hora que assim, ah, vamos treinar com espada de madeira, vamos. Agora arremessa uma bola de fogo na minha cara. Diablo 4 depois sim, grigato. Não dê mole. Boa localização, cara. Que isso. Esquiva precisa. Vem então. Fudido, vai. Yeah. Oh, yeah. Tomou-lhe? Tomou-lhe? Vai. Vai, o próximo vai ser bola de fogo, vai. Errei. Mas vai tomar assim mesmo. Ui, acusão. Esquiveirada. Tá. É o poder do amor. Tá bom. Bem, estou esperando. Chega pertinho, não dá mole. Caralho, isso aqui tá um... Um negócio. Talentos icônicos. Graças à dádiva de Fênix, Clive é capaz de realizar proezas de força e destreza não-humanas. Impulso fênico é um desses talentos icônicos. Aperte bolinha para se aproximar rapidamente de um alvo distante. Ou executar um impulso fênico, você pode usar tantos ataques corpo a corpo quanto de longa distância. Então, por exemplo, tá. Cravei no cara. Vral. E vral. Ah, mas ele só vai pra trás, olha. Eu queria que ele fosse... Não, ele só vai pra frente. Eu queria que ele, por exemplo, fosse pra trás, tá ligado? Mas não vai. Impressivo. Mas mesmo a espelha mais agilha não pode esperar escapar cada golpe. E a morte pode vir por um monte de cortes tão facilmente como ele vir por um milhão. Pra trás, pra que é que você vai pra frente? Pô, pra estratégia. Ah, será que é porque eu tava em lock? Talvez se eu não estiver em lock, seja uma boa. Cure suas feridas. Consumíveis. Eu posso usar consumíveis. Acesso os itens de forma rápida e prática. Eu atribuí-los às setinhas. Esse também pode ser usado diretamente pelo menu. Atribu-se ter uma razão geral da característica de Clive. Ah, tá bem parecido com o remake do set. Tá suave, então. Inventário sem contra listados. As paradinhas. Bom, beleza, né, mano? Aqui poucas ideias. Eu tenho poção e super poção. Elas estão arrumadinhas. Eu poderia pausar pra usar, mas eu vou utilizar aqui. Pode. Uia. Tem que aprender os combos, mano. Porque eu já vi que ele tem, tipo, uns ataques mais lentes, uns ataques mais rápidos. Enfim. Estou na frente da legenda? Posso trocar, sim. Será que esse é o lugar certo? Não vai ter a Batflix não. É um jogo muito longo, né, mano? Não dá, não. Não dá pra fazer, tipo, 70, 80 vídeos de um jogo desse assim. Mas termina de matar o meu canal. Agora a gente vai lutar de verdade, né? Beleza. A barra de ímpeto indica determinação... Ah, é o Stagger. Indica determinação de inimigo e encontra atacar. Rompre esse ímpeto golpeado em especial quando ele estiver vulnerável, tá? Hum, já... Tá, não sei se eu gosto da esquiva no R1, não, mas tudo bem. Nossa, agora arregaça! Arregaça! O ímpeto foi deixado atordoado, tente causar o máximo de dano o quanto puder. Use R2 e quadrado para executar chamas ascendentes. Uma habilidade icônica, poderosa, concedida a Clive. Espada de madeira e tapa de fogo! Esse pulinho... Não sei se eu gosto da esquiva na R1, tá? Gostei, gostei, gostei do remix. Ele ganhou! Vê? Eu te disse que ele poderia fazer isso! Sim. Literalmente, o cara me deu a aula de luta e eu espanquei ele. Pois é, eu tentei esquivar apertando o bolinho ali e o bolinho é o dash, mano. Não, eu não gosto... Mano, eu posso dar o papo pra vocês? O Forjado deu uma dica ali e eu gosto de mexer em controle quando o jogo é, tipo, pô... Tem uma pegada mais puxada pra um competitivo, né? Não competitivo, mas tipo assim, um diabo que é hardcore e tal. Quando eu jogo é assim, eu gosto meio que de deixar a experiência na mão dos caras, tá ligado? Tipo, de sentir o que eles queriam mostrar. Olha, o moleque puxou uma curinha, show! Então eu não gosto de mexer porque, mano, eu sinto que os caras colocaram nesse botão por um motivo, tá ligado? Mas tá muito ruim, eu vou trocar. Eu vou ficar bem. Não pique-se. O seu grande se tornou! O pai está de volta! Ei! O seu grande se tornou, por favor, isso não é um lugar para um tipo como você. Eu gostaria que eu gostaria mesmo para ver o meu caro amado. Senhoras e senhores, a Rosaria te agradece por sua desigualdade desigualdade. Obrigado, seu grande se tornou. Não se junte com essa gentalha. O povo está tudo pobre, fica andando com pobre, caralho, moleque. Venha, tesouro, não se junte com essa gentalha. O moleque quer a simplicidade da vida dos plebeus, velho, dos soldados. Ih, começou a fofocaiada. É foda, mano. Se eu nasci com a Fênix, é porque eu mereci, tá? Se esforça mais, quem sabe a Fênix não te escolhe na próxima. Galera toda invejosa, tá? Ei, Colts Black Dew, bom dia, meu mano. Uma ótima play para todos com esse jogo incrível. Um abraço, tamo junto, hein? Bem-vindo ao chat. Espero que volte mais vezes. Cara, eu amo Chocoboy. Eu amo Chocoboy. Eu acho, mano, incrível, velho. Acho que é o bagulho que eu mais gosto, velho. Acho que eu jogo Final Fantasy principalmente por causa dos Chocobos. Ele é tipo o Yoshi do Final Fantasy, né? Muito maravilhoso. E todo mundo adora o... O malucão aí. Certeza que ele vai morrer. Game of the Year. Para tudo. Ah, nós é irmão. É o Yoshi do Final Fantasy, não é? Porra, demais. Eu amo muito Chocobo. Ai, Torko. O capital rejeitou no seu retorno seguro, sua graça. A guerra está chegando, meu garoto. Você tem que estar preparados. Caralho, será que aquela guerra que a gente está vendo é uma guerra, tipo, de muitos anos, assim? Ai, ai. Bateu no coração aqui. Ai, que coisinho bom. Ai, sério, olha. Tô, assim, partido com o Torgal, hein? Onde você acha que você vai, hein? Clive aqui está indo para ver o Archduque. Certo. Assim, já deu para ver no Stringer que, né, vai rolar um ataque e tal, mas o ponto é que eu já tô achando que vai morrer todo mundo, tá? Eu tô naquela, tipo assim, vai morrer geral. O sol nasce, o sol se põe. Encontrando o caminho. Se acabar se perdendo, não tema. Segure o L3 e confie no seu instinto animal para ter uma indicação da direção certa. Seu destino atual será marcado com uma marcaçãozinha vermelha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só se temos alguma... Ó, lutinzinho, pô, sempre bom. Tá, descoberta de itens. Olha, peguei uma potezinha, pô. Ah, e eu quero o meu cachorro. Me dá meu cachorro, meu cachorro! Vou dar um rolezinho aqui. Ô, deixa eu bater nos caras que falaram mal de mim lá. Quem que foi? Fala na minha cara agora, otário. Ah, eu posso mesmo conversar com o capitão. Você para de mentir que eu vou bater nos seus soldados aí. Ah, olha aí! Eu adoro o jogo que você roda o analógico, o boneco corre de costas. Ele tá correndo de costas, vocês viram? A animação... Quando a animação de movimento é muito lenta, acontece isso em alguns jogos. Ele não consegue... Rodar, rodar pra frente. Não tem porra nenhuma, vamos fazer a missão mesmo. Isso aqui é só história. Eu peguei uma poção, como eu sou idiota, né? Eu peguei uma poção no prólogo da história. Tá me tirando, velho. Gameplay cinematográfico agora. Caralho, eu também sou assim? Eu pulo o degrau nas escadas. Eu vim pro lugar errado, foi bom. Ó, claramente era ali, né? Fui bem burro mesmo. Não é sequência, mano. Pode só pegar. Todos se passam no mesmo universo. Às vezes um faz referência a outros jogos, mas... Tranquilão. Todo jogo pode ser jogado individualmente. Ué? A tatuagem desse cara parece com a minha no futuro? Não é sequência, mano. Tá faltando guilhotina nesse lugar aí, né? Tá faltando, por favor. Ah, não tá tão desatualizado não, pois, aqui é o 16. Depois saiu os remakes, né, e tal, mas... Ai, mano, o Turgal... Nossa, o Turgal não dá, mano. O Turgal não dá, é muito bonitinho, velho. Eu tô com vontade de pegar o Bud e abraçar ele. Nossa, era que é animal? Nossa, mano, sério, eu gosto muito de... E é muito louco, porque a magia destoa, né, da paleta de cores. Só o céu, o céu do jogo tá... Ah, o céu do jogo tá mais ou menos. Mas eu acho muito legal quando, né, tipo, a magia destoa da paleta de cores. Porque, pô, é magia, tá ligado? Tem que ser diferente mesmo. Quando o jogo é muito colorido, as coisas perdem o impacto, né? Nossa, mas tipo, caralho, a paleta de cores do jogo é muito boa. Vai tomar no cu, mano. E aí, o Kiko? Obrigado, Clive. Será que a planta mexe quando o boneco pisa nela? É lógico, ali, ó, as plantinhas mexendo. Gote, filhão. A operação de alguns portões grandes e certas alavancas duras exige mais esforço. Use o X para se aproximar e segure R2 para empurrar ou puxar com todas as forças. Mas, pior que dá até uma travadinha na R2 aqui. Oh, meu Deus. Como pode ser tão forte? Tem vontade de abraçar esse cachorro, mano. Porra, atrás dele, mano. Porra, traduziram mal. Ele falou, pode parar de lamber minhas botas. Não, não é mais melhor. Muitos morrem sob um pão de neve. Em apenas esses poucos novos, a brilhante tem um cuidado em todos os rostos do norte. É apenas uma questão de tempo, antes de se cruzar a fronteira. O que são flores? Quanto todo o que está disponível no capital já está ocupado por aqueles que fugam da morte. Mesmo que nós pudéssemos enviar eles para porto Isolde, mais seria apenas seguido na sua espécie. Cada dia que o descanso nos traz mais perto do desastro. Nós devemos mudar agora. Contra o Reino Grande. Nós temos trânsito com eles por muito tempo. É hora de terminar. No final, nós devemos segurar o brilhante de Drake. Sem a bênção da Mãe Crystal, nós não podemos defender o nosso reino do brilhante. O Reino Grande não vai relinquirá-lo facilmente. Isso será uma luta triste. Nós vamos para o Fênix-Gate amanhã. Nós vamos ouvir as palavras dos nossos ancestrais, como a tradição dizia. O Reino Grande não vai com você. Eu quero ir com você com o Joshua Shield. Tem algo mais que eu vou fazer primeiro. Rodney. Você vai ouvir os relatos, eu tenho certeza. Os homens do norte de nós. Os homens do norte do norte. Os homens do norte do norte. Eu sei das rumores. Sim. Então você sabe o que deve ser feito. Eu vou te dar dois bons homens. Ele é muito legal. Ele vai tanto morrer. Nossa, ele vai morrer demais, mano É bastante dica de cinema mesmo, guys Quanto tempo que eles tão falando de Time to Beats aqui? Quanto é? Quanto tempo pra zerar? Deve ser o quê? Umas 50, 60 horas de história? Disso aí, vai ser umas 15 de... Fácil Segure pra acessar o somário dinâmico É um compilado de informações relevantes para o progresso da história de Clive Ele pode ser visto, inclusive, durante boa parte das cenas Ah, que legal Então eu posso, tipo, apertar isso aqui, ó Olha, que legal Isso aqui é um jeito legal de você se manter atualizado Sobre a história do jogo, né? Então, por exemplo, aqui fala sobre o local, né? É desta imponente fortaleza Marfim Situada no coração da capital do Cal Rosalef, que o arquiduque e sua família governam a nação Esse castelo é uma maravilha da arquitetura Que orgulharia até mesmo o primeiro rei Existe desde o alvorecer do grão do cado E testemunhou a ascensão dessa orgulhosa nação Enfim, muito texto Mas tem toda a história, hein? 60 horas pra zerar e 50 horas... Mano, é bastante cutscene, assim É um negócio meio doido Mas é que chega um momento do jogo ali, um especial Tipo do... Sei lá, dos 30% aos 70% do jogo Que aí o bagulho é puro... Talvez dos 30% aos 80%, assim Tipo... Que aí fica melhor dosado O começo e o final, normalmente, em jogos assim É... Nossa, caralho, tá muito bonito isso aqui É mais cutscene mesmo É uma experiência bem mais voltada pro assistir filminho Porque, inclusive, eu gostei muito nesse prólogo Porque no lançamento quer dizer que a gente vai levar esse progresso Não, eu não vou ter que fazer isso aqui de novo Esse é um alívio Que a gente realmente vai chegar aí Mas são 11 horas de cutscene Caralho, 11 horas de cutscene Holy... Eu amo também ver cutscene Eu gosto fácil também O final vai ser uma loucura de cutscene, mano Porque vai ser só os bagulho pica Agora tá nessa parte mais preparada Meu pai adorava esses jogos Adorava Quanto tempo? 4 dias Talvez 5 E você vai levar Joshua? Bem, eu não posso exatamente deixar ele por trás, posso? O sangue dos Rosfields Rua em seus veins Antes de ir para a guerra Nós performamos a rite Na Fênix Gate É o nosso caminho Você sabe isso E só o dominante pode entrar na apoditura Então, sim, eu vou levar Joshua Em 15 anos Ele já é um bom soldado Ele vai fazer uma espelha Uma espelha Você vê mais em ele Do que a Fênix Ele foi rejeitado, Elwynn A nossa família Não tem lugar para ter uma falha Ele é valente Um homem como qualquer outro O que é isso? Como eu sou, meu querido Não é maluco Você é o reino de Rosaria Não é isso de novo Você sabe o que eu faço Que eu só sinto no trono Porque meu pai foi tomado Antes do seu tempo Eu estou apenas Aparando o santo Até o Joshua Chega de idade Você é o filho de seu pai Minha nossa Vai ter mais Eita Nossa Dispensadíssimo Nossa Tá estranha, hein Tá estranha, tá estranha Tá estranha, tá estranha Tá estranha Postura estranha Tudo estranho Tá tudo estranho Isso é isso, então É hora de provar Você se provar Quero que uma estrela Eu sou um pouco Para isso Eu deveria se dormir Certo Você vai com eles amanhã, não é? Eu sou o Jossuas S.H.I.E.L.D. Eu sou um seguro para proteger ele Ele toma tantos riscos Eu só queria que eu pudesse salvar ele Eu sou o Jossuas S.H.I.E.L.D. Clive, você... Eu tenho outra missão, também O Pai me deu o meu primeiro comandante Bem, se você não vai orar com a Metya Se você quiser voltar, eu só vou fazer isso para você Eu acho que vai morrer geral, vai sobrar ninguém, Chet Vai sobrar só o Clive E o Turgle Eu acho que vai ter uma guerra, não é? Eu acho que vai ter uma guerra, não é? Eu acho que vai ter uma guerra, não é? Eu acho que vai ter uma guerra Mais grande do que antes Mas você vai estar bem, não é, Clive? Você é uma espelha da Rosaria, depois de tudo E ameaçada pela Fênix É Demo, tá? O rircoso Ai, que friozinho Ah, ela acha que fica também Ela sobrevive também ao Kid Seja lá o que vai acontecer, que vai matar geral A gente sabe, né? É muito padrão que alguém definitivamente Vai dar uma merda gigante isso aí agora Vou lá matar, vou matar os Goblin no panto Quando eu voltar vai estar chovendo fogo Vai ter criança chorando Vai ser o inferno Depois será a Demo, Magarreu Eu vou jogar a Demo até terminar Terminando a Demo a gente vai para o Diablo E segura o Diablo até as 14h que tem Ubisoft E hoje tem coisa legal no Ubisoft, hein? Acabei de lembrar uma coisa, tá tudo bem Tio leiro de leite Desculpa, Ambrosia Eu não estaria procurando hoje Não se preocupe, eu tenho certeza que você vai fazer brilhante Eu vou tentar Caralho Caralho, o Rei é muito estilo Olha essa roupa desse Rei, mano Agora que eu me liguei que ela é muito da hora Ela é muito da hora Boa sorte Eu nem joguei a Demo do Pinóquio ainda Mas essa Demo aqui é duas, três varinhas Que nem a do Pinóquio, mano Ah, Demo longa, mano É o Frollo inteiro, parece É o Frollo inteiro, parece Tô curioso pela apresentação da Ubi hoje Eu sei algumas coisas que vão rolar Eu acho que vai ser legal Tipo, eu só sei o que vai rolar Tipo assim, eu tenho o nome do que vai rolar Tô bem ansioso pra ver Ah, os soldados aí É uma honra também, nobre cavaleiro A partir de hoje você será Patati E você Patatá Hoje nós não vamos Sr. Wade Sr. Tyler Deixe-nos fazer nosso trabalho Com prazer, meu Senhor Como você manda Não é o cara que morreu esmagado lá pela pedra, né? Que virou pudim Os nomes agora não me estão... É foda, é muito nominho, né? Ai, Addison, não fala, Dilson Não fala, Dilson De Starfield que você me dá palpitações O mapa mundo mostra os lugares indicados por marcadores luminosos Disponíveis nos momentos para Clive viajar rápido Ai, eu adoro mapinha de Final Fantasy também O Ruival que arrastou ele? Puta, eu não lembro, velho Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Os rios daqui Que é o seu passo, meu Senhor E tudo mais Aqui Perdido na Bruma Quem é Bruna? Os inimigos estão dando trabalho Experimente equipar um ou mais Cinco acessórios de oportunidade Por exemplo, o anel das agressões oportunas Você pode encadear combos de ataques complexos Usando apenas o quadrado O anel do foco oportuno desacelera o tempo Quando você for receber um ataque Dando mais tempo para desviar Como os itens acessórios da oportunidade Podem serem equipados e desequipados em equipamentos No menu principal Então, eu tenho alguns equipamentos Aquele ali eu acho que é um equipamentinho Facilitador do game Eu tinha... Ah, é o modo fotografia? E o modo fotografia, cuzão? Hã? Hã? Backstreet Boys Alright Aqui são os equipamentos e icons Não há nada para equipar Anel do foco oportuno Claro como o tempo desacelera Antes de um ataque inimigo acertar o Clive É um facilitador Anel da esquiva Quando equipado, o Clive se esquiva automaticamente Anel das agressões Quando equipado, combinações complexas de habilidades Podem ser executadas ao simples toque do botão E o anel da cura Quando equipado, o Clive automaticamente cura Eu não vou colocar nada, chat Não vou colocar nada Talvez o de deixar slow seja legal Pô mano, pode colocar todos, tá? Digas de passagem Colocarei nenhum Porque é isso que a gente faz na nossa vida A gente vai jogar loucamente São equipamentos de acessibilidade, né? Maneiro Não quero Talvez o da esquiva O da esquiva deve ser gostosinho Ah, não vou não, guys Não vou não, não vou não Se estiver difícil, eu uso, tá ligado? Mas é literalmente o que falou assim Se estiver muito difícil Você coloca, tá ligado? Se não, segue o baile A interface de Final Fantasy, guys Como assim? É bem padrãozinho o Final Fantasy Cê é burro? Ô patati Puta merda, isso é patatá Ai, minha nossa Caralho, tá irado o visual dos Goblins, hein? Vamos lá, vai Quero ver qual que é a brincadeira aqui Triângulo após golpear um inimigo com quadrado Para conjurar uma explosão mágica Então, pera Comba esse aqui, ó Dei! 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 Nossa, esse aqui finalizadíssimo, hein? Chama Que é o próximo Tome! Beleza, a luta é bem satisfatória Dá pra ficar bonita essa luta, hein? Puta merda É a demo, mano Dá pra ficar bonita a luta, mano Nossa, se pegar... Mano, se masterizar esses controles aqui Vai ficar irado, mano Tem algo brilhando aqui, senhores? Cuida dos Goblins aí que eu vou pegar item Caguei pra vocês Tônico robusto Será que meu cabelo vai crescer melhor com isso aí? Deixa eu ver É... Aumenta o poder de ataque em 10% por 60 segundos Pô, irado Ah, eu falava do meu pai, né, mano? Meu pai não falava inglês, né? E... Mas, mano, ele jogava os Final Fantasy E ele... Mano, era... Ele era apaixonado pelas cutscenes Pelas historinhas Então ele ficava prestando atenção em tudo, mano E era muito legal Porque ele vinha me contar, mano E ele manjava da história inteira do Final Fantasy Assim... É óbvio que não detalhes Não nomes Mas ele manjava, tipo, do jogo É... Com base, tipo, na arte do bagulho, tá ligado? Ai, tu mamei Pô, pior que o combate tá legal, hein, mano? Tá legal, tá legal Era muito legal, né, mano? Meu pai, ele sempre tentava muito aprender inglês, né? Por causa do táxi e tudo Aí vira e mexe, ele pegava os gringos, né? Aí ele estudava pra caramba, ele tentava Mas é muito difícil, né, mano? Tipo, ele começou a ter oportunidade mesmo Depois de... De mais velho, né? E... Mas aí, tipo, mano Ele ficava jogando Ele ficava aficcionado, assim Eu lembro de eu entrar no quarto, assim Ele tacou o olhinho grudado na tela Rapaz, isso aqui é bom demais Tá, pra onde vamos, mano? Não tá muito claro Ah, pô, o jogo me ensinou Não, calma aí, calma aí O jogo me ensinou O que acha da polêmica é que Final Fantasy 100 turnos Não é Final Fantasy? Cara, eu acho que é gosto E faz parte Eu acho que... Eu acho meio estranho quando você quer desmerecer o jogo dos outros, tá ligado? Ah, não, mas você gosta... Ah, não, esse jogo aí, ele não é... Não é o jogo de verdade Tipo, qual foi, irmão? É o jogo É o que tem, então E eu acho que os jogos também têm que avançar e tal, né? Se você gosta de RPG de turno, tem uma porrada de opção aí E tem um action, né? É muito difícil pra galera compreender o... Ah, eu preferia antes do... Ah, isso não é o jogo de verdade, né? Achei Então eu tô jogando um jogo de mentira aqui É fake Pô, louco! Tem uma magia azada na base aqui, velho Mosquei Ai, caraca! Deixa eu ver se dá pra jogar... Menos button smash Fica mais bonito o jogo Vou rodar uma potezinha aqui É, pô, tem a galera que odeia RPG em turno Tem a galera que odeia RPG tática Eu só não consegui entender de pensar Ah não, isso aí não é Final Fantasy de verdade não Isso aí é muito... Pô, sério, mano? É muito difícil, né? Às vezes pra galera entender De que o mercado precisa mudar Techuvo, muito obrigado pelo Prime, né? De se adaptar, tem outras demandas Tem outras pessoas, eles querem alcançar cada vez mais gente Ah não, mas no meu tempo é que era videogame de verdade Hoje em dia é porcaria Sério Nossa, Baldur's Gate 3 é um dos jogos que eu mais espero E ele é 100% bate-espera Ó, louco, bom demais, né? Caramba, velho, o jogo leu meu nome Por causa do meu perfil na PSN Vocês viram que da hora? Caralho, velho Vocês sabem que no Star Wars rolou isso, né? Tipo, o cara me chamou de Patifa e a gente clipou, né? A gente zoou, tava lá Aqui na live, né? E tem uma galera que falou Caraca, o jogo leu seu nome? Tome Cara, o Pearl Combate tá bem legal, hein, mano? Queria um pouquinho mais de dificuldade Tá muito easy, mas acho que é o tutorial ainda, né? Eita, chegou a hora Pudim Quase virou pudim Agora sim, pô, vambora Inimigos maiores devem ser encarados com cautela Eles têm muito mais PV do que os menores E muitas vezes usam habilidades devastadoras para subjugar os seus oponentes A dádiva da Fênix, além de causar dano considerável aos inimigos, também rompe o ímpeto deles Romper o ímpeto de um inimigo pode atordoá-lo, deixando o incapaz de agir e vulnerável a ataques Eu quero meu Ai! Eu tentei deixar a esquiva bem em cima da hora Tome Tome, ímpeto da Fênix Bola de Fogo Vral, espadadinha Vral Ai! Tomei, mano Caralho Tome Tomou Tá staggered Atodormento parcial Eles ficam parcialmente atordoados quando a barra de ímpeto deles é reduzida a 50% Criando uma pequena oportunidade para acertar ataques combinados com mais facilidade Ai! Merda, não consigo me acostumar com desviar no... No R1, mano Tome Tô errando todos, mano Tudo bem, chat A gente vai aprender Calma, qual foi? Calma aí É agora Tomou stagger Ahn... Cada golpe até o máximo de 150% Tô dando causado Espírito exibido Tá Ah, o final do meu combo, ó Eu tenho que fechar no... Ó, tá, tá, tá E aí... Vrau Hum, entendi Entendi Entendi, calma Ai Tô jogando mal pra caralho, mano Tomando todas as porradas É que eu gosto de RPG por turno, tá ligado? Eu gosto de bater e deixar o cara me bater também A batalha é bem divertida, hein, mano A batalha é bem divertida Eu preciso melhorar bastante Subimos de nível Aí ganha 20 pontos de PV Dois de ataque É... Deu dois de tudo, né? Deu tipo 22 Dois 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 É isso, mano Recompensas de batalha As informações sobre desempenho de recompensas aparecerão Na minha nota deve ter sido péssima Mas eu ganhei Armilas de couro À primeira vista, este modesto acessório de pulso não parece desconfortável de usar Tá, beleza Sangue pra caramba, velho No Final Fantasy Que doideira Equipamentos e habilidades podem melhorar significativamente os atributos Mas apenas forem equipados, né? Tá, beleza Aqui tá Aí tá falando com nós, né, chat? Oi, aí a roda de habilidades Ahn Eu posso usar meus pontos de habilidade Para melhorar minhas habilidades Esquiva precisa Executando uma esquiva com R1 no momento que inimigo ataca Aumenta a eficácia da esquiva Permite que você contra-ataque E aqui tem o quê? Magia carregada Segura o triângulo pra aumentar a potência de um ataque Ahn Mas pô, a esquiva custa quantos pontos? Eu já tenho aquele Agora é tudo 25 X mais quadrado pra se aproximar rapidamente Atacar um inimigo distante Gosto Ahn Magia carregada Gosto Use X no ar para se impulsionar contra o inimigo próximo E aumentar a duração do pulo Tá Opa Corte pra baixo Gosto Aumentar o pulo Gosto R2 mananã pra chamar a atenção de um inimigo Segura o quadrado pra infudir a espada com fogo Porra R1 pra recuperar imediatamente Depois de ser empurrado ou derrubado Gostei porque eu apanho pra caramba Gostei porque me dá um boost Daqui a pouquinho a gente ganha XP pro resto Opa, nem era isso que eu queria ver Eu queria ver equipamentos Bora Que agora eu ganhei uma armilha de couro Tá Ah, tinha uns negócios mais caros, mano Ah não, mas não tá liberado na demo, né Faz sentido Bora Bom dia, Beto Não sei se vai ter Play 4 não Eu acho que não, hein, mano Eu acho que é só Play 5, né Play 5 PC depois de um tempo, né, chat Acerta o tiro de fogo O Goblin pica, tá É a demo, guys Tô jogando a demo Tô jogando, tchau, tchau, tchau Toca Tô jogando, tchau, tchau Hummm, hummm, lascou Minha nossa Ai Cadê meu negócio de fogo? Eu não tinha colocado negócio de fogo? Pera aí Olha aí Minha nossa, como eu tô apoiando, mano Eu não entendi Ai Minha nossa Nossa, eu tô apoiando muito, mano Deve walk for you Ataca vacilador Quando uma luz azul piscar na tela Desse jeito durante o momento decisivo da batalha Aperte o quadrado antes que o tempo acabe Para desferir um golpe desvastador Yeah 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 O que é isso? Tome! Mais uma derrubada Ó, tal, 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 tal Explode, pula, vai! Bate, choca! Espanca, vai! Joga fogo nele! Esponja de dano do caralho, mano Parece fedorento Tome! Bola de fogo! É mais uma chance daquele super ataque Xiii! Esquiva perfeita Quando uma luz vermelha piscar na tela desse jeito Durante o momento decisivo da batalha Aperte R1 antes que o tempo acabe Para se esquivar no próximo ataque Não sei o que fazer Não sei se não Agora para a última pressa, meu senhor Não, não. Não, não. Não, não. Atordoado. É agora. Tá lá, garoto. Pior que foi gostoso, hein? Ele é bastante esmagação de botão mesmo, mas é gostoso, hein, mano? Puta, é gostoso, é gostoso. O combate eu queria um pouquinho mais difícil, tá? Pegaria um pouquinho mais, assim. Mas é bem gostoso, mano. É bem gostoso. É divertido, mano, é divertido. É bem específico, né? Mas é bem legal. Sempre que você mata o inimigo... Não, quando tem um conjunto de combates, aí tem a telinha, né? Tipo, isso foi uma boss fight, né? Eu nunca pensei que eu ia ver. Não só goblins em Rosaria, mas... Morbos, também. Morbos? Permission, His Grace, to send a detachment. Se nós não pararmos aqui, eles vão estar nos portos antes de muito tempo. Nós devemos ir embora. Nós não queremos ir embora daqui depois de noite. Se nós pararmos agora, nós ainda podemos ir para o Phoenix Gate antes de noite. Nossa, pode, tipo, a água tá imóvel, né? Não tem nada. Não tem nada. Vini, na verdade, eu não acho que o combate é raso. O combate, ele tem profundidade de desempenho, entendeu? Tipo, assim, eu joguei um pouquinho e eu já aprendi, por exemplo, que, mano, quando eu finalizo o meu último golpe de espada, se eu aperto o triângulo muito rápido, ele já emenda um ataque de fogo da hora. Depois dali, na verdade, eu acho que se eu começar o meu combo no ar, eu aumento. Então, é um pouco daquele prazer de você ficar se sentindo muito fodão, porque você vai aprendendo tudo. Eu acho que se você quiser... E tem até um modo ali, mas se eu coloco ali, eu só vou ficar apertando quadrado e ele vai fazer tudo sozinho. De fato, ele não é um Souls-like, tá, galera? Eu sei que grande parte do meu público vende Elder Wing, né, e tal. A ideia do jogo é diferente. É um hack and slashzão mesmo, é correr, é umas esquivas, o bicho tem uns poucos ataques e tudo mais. Eu gostaria de que fosse um pouquinho mais difícil, né? Eu acho que tá um pouquinho, não precisa nem ser muito, um pouquinho mais letal o jogo. Mas, de fato, a experiência é essa, tá? Talvez, se você quiser um bagulho mais calculadinho, mais parado e tal, aí não é seu estilo de jogo, né? E se você quiser, e se você quiser, meninos! E se você quiser trabalhar amanhã. É muito gratificante ver seu aluno fazendo um nome para ele. É muito gratificante ver seu aluno, ele faz um nome para ele. O jovem lorado tem um futuro mais forte em frente. Sim, e um de essas noites ele pode até nos juntar. O que é isso? 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 Você é louco? Você é louco, moleque! O que é isso? O que é isso? Esse rei é muito legal, mano. Ele vai morrer 200%. O que é isso? 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 Tá se construindo a merda, vocês perceberam? Então... Já eu tô ouvindo os songs of Castamir daqui. Então, aqui é onde você está escondendo. O que você está fazendo aqui? Eu não te vi no fevereiro. Os fevereiros são os únicos que as S.H.I.E.L.D.s estão permitindo tomar sua paz. E... Eu... Eu não tenho realmente sido um por cacos e ale. São os vegetais que eu não gosto. Tá uma vibe meio Game of Thrones, tá mesmo, né? Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Ring of Castamir. É o que eu falei certo? É. Ring of Castamir. Eu entendi que você saiu um morbel. Todos os homens cantavam suas praças. Eu nunca me lembro. Quando eu me reuni as ranks, todos pensavam que eu era uma esposa pequena lorda. Se eu não sabia como fazer a arma, eu seria um rosto rosto. O Archduque é a primeira vez que a morte. Você é a pessoa que realmente acreditam. Eu sou jealous. Mas isso não é verdade. Eles não acreditam em mim. Eles acreditam em poder do dominante. Meu irmão, o Fênix. O reino da vida e a morte. Isso não é verdade. Você deveria ter sido você. Eu não tenho o que é necessário, para dirigir nossas pessoas. Eu não tenho a força. Mas você faz. Eu não tenho a força. 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 Eu era criada para ser sua esposa. Isso é por isso que eu dei a fênixas. Para manter nossos governadores seguros. Não importa o que. O que é difícil. Eu não tenho a força. Eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou deixar você. Obrigada, Clive. Eu sei que você sempre vai cuidar de mim. Eu não tenho a força. Eu não tenho a força. Antes de eu fazer isso, você precisa cuidar de você. Ok? Criança tosse, gente Minha nossa, que criou um menino numa bolha Tem que pegar, tem que pegar tosse Tem que, é, anticorpios Olha esse fofo Nossa, que coisa fofa, cara Olha isso, cara Que bicho fofo Minha nossa, mano Dói, dói, ele é fofo Ih, olha aí, ó Olha a merda se desenhando, vocês tão vendo, né? Que diabo de armadura é esse? O braço fica todo aberto Hum, então é traição, cara Pois é, né, essa armadura é regata, mano Eu já ia logo no bracinho aberto aqui, ó Tá Nossa, gente, claramente é uma... Minha nossa, velho Mano, agora foi muito sangue mesmo Olha a merda se construindo É assim que se forma a merda É assim que se aduba a merda É fazendo merda que se aduba a vida Isso guarda bem minha boca também, né? Quer pagar mal? Ha É isso Ih, caralho Vocês pegaram, né? Faz o X no Playstation Direta, direta Não foi? Indireta, vocês viram? O jogo a princípio exclusivo de Playstation O cara mandou o X aqui, ó Faz o X Caralho Não, a segurança é meia boca pra caralho Não tem ninguém com o filho da Fênix, ó O pau já tá comendo lá fora Vocês tão ouvindo, ó E o filho da Fênix aí, tocado pela Fênix Tá aí, ó, dormindinho Numa caminha que vamos combinar Que realmente não faz o nível da realeza, né? Uma caminha, uma caminha, hein? Humilde Eu gosto muito de magia funcional, cara Nossa, vocês não tão ligados Como eu fico feliz quando Caralho, esse jogo tá muito bonito, bicho Ih Ah, eles não tão no castelo É mesmo, pô É mesmo, pô Não é o castelo Nossa, como eu sou burro Pode ir pra Nossa, pode ir pra, chat Eu tinha esquecido completamente Ah, eu vou jogar com o reizinho O voo do passarinho Nossa, pode ir pra, chat Pode ir pra Fui burrão, foi burrão Pode ir pra Olha, que da hora Ele mesmo soltou uma Uma, uma, um Tem essa magia no D&D Chama Lu É Ah, não lembro, não lembro Mas tem Tem a magiazinha Que você solta um Um filetinho de luz Uma bolinha de luz Nossa O Joshua ataca com magia, velho E ele já começa com cura mais mais, filhão É, filha High level, maguinho, tá Nossa, o moleque mete uma cura de 9k, insta Bigfoot facilitando não Mas saiu minha demo lá já no YouTube, tá É a demo, DK Eles estavam rindo Essa é a Sabra Korgob Mas por que o Império Devemos encontrar meu pai Vou, Vini Com certeza Vamos fazer Baldur's Gate completo aqui, mano Não vejo a hora A gente vai jogar Vai criar várias classes Vamos fazer os desafios Nossa, Baldur's Gate Eu tô querendo muito, mano Ih, isso aqui tá com cara de inimigos, hein Nossa, o moleque Manda logo o Hadouk de fogo Que ele precisa curar, velho Ah, eu tenho um menu com ele de habilidades? Não tenho, né Obviamente que não A gente tem um diariozinho com ele aqui O voo do passarinho Nossa, mano Mas o moleque é especial mesmo, mano É tocadíssimo pela Fênix Porque Pô, uma criancinha novinha, mano Dando cura mais mais Caralho, que isso, velho O moleque é a própria Fênix, mano Não é possível que ele vai morrer de gancho de passagem Mas aí ele vai morrer Mas não é possível, né Olha, mano O moleque é muito brabo, mano Cê é louco Ah, o Clive também tem Mas não é tão forte quanto esse menino, não Tá maluco, mano O moleque tem oito anos, caralho Puta, o patatá foi de base Puta, que merda Eu já tô gostando do menino Que merda, mano Quase Eu sou muito ruim com o nome Eu não tô conseguindo decorar os nomes desses bonecos Eu quero ver eles no futuro depois Vou até anotar Não vou conseguir nem anotar Dá pra colocar Ah, dá pra colocar o nome deles Quando eles estiverem falando Pô, isso vai ajudar pra caramba, mano Porra, cara Esse jogo tá muito da hora, mano Cosa A Alda A anotar A north gate's up ahead There are chocobos in the stables Father, take Joshua And get to safety No I'm not going without you You're supposed to be my shield Remember? I remember Which is why I'm going to hold the enemy here While you make your escape I will order our remaining forces To rally at the gate Now go I will do my duty You must do your duty too I... I know You have to keep father safe I'm counting on you Joshua Porra, cara Eu tô adorando o jogo Eu não sei vocês Eu não sei também O que seria tão interessante Eu sei que é muito interessante Mas eu estou adorando o jogo Tipo, real assim, tá ligado? É... Bom, deixa eu ver Se eu consigo jogabilidade Nã-nã Sensibilidade Brilho Aqui, ó Legendas, tamanho, janela Nome dos personagens Pô, isso aqui vai ajudar bastante, mano Cara, eu tô gostando muito, cara Tá muito gostosinho o jogo E agora eu liberei o Provocação Isso aqui eu queria entender, mano Melhor Ah, tem Aprimorar, velho Putz, eu posso aprimorar os ataques Que maneiro, velho E aqueles lá de cima não, né? Ó, mas eu, por exemplo Posso aprimorar a esquiva precisa Putz, isso é legal pra caramba Não tinha entendido essa parada aqui, não, mano Deixa eu mandar um savezinho aqui Precisa, né? Mas gente está morta Quem tá morto Onde eu vou, gente? Os caras estavam todos congelados quando eu abri a porta. Pensei que ia jogar isso e sentir um pouquinho a mais a falta do diabo, mas não, mano. Eu tô me divertindo, eu não quero que a Dema acabe. Então, eu queria só mudar meu... Como é que eu mudo em quem minha mira tá grav... Opa, ali, ó. Isso é eles, Dan. Você está bem? Vixi, é agora, hein? X um monstro agora, tá? Ele é um Freguda imperial. E você é o vencedor que foi ressaltado pelo fênix. Não que você fosse... Ai! Obrigado! Oh, caralho! Eu vou ter que mudar os comandos, mano. Eu não vou conseguir me acostumar com esquivar no R1 nem ferrando, mano. Nossa! 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 Você vai desculpar esse cara? Nossa! 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 Finalmente o Renegro! Ai! Agora eu vou... O que? Peguei Bloquei Use quadras em componente de atacar pra bloquear o golpe Que vai desacelerar o tempo e deixar o inimigo vulnerável a contra-ataques Ah, eu dei um counterzinho nele sem querer Mas pô, o meu counter tá no mesmo botão de bater Ficou meio automático, hein Porra, massa, hein, velho Puta merda Ganhamos mais um nivelzinho aí E aí, chinelinha, bom dia, tudo bem? Bom ter você aqui na live Poxa, acho que tá... Caraca, o jogo é muito gostoso, mano Eles não estavam aqui para pegar o castelo Eles estavam aqui para pegar os cabelos O trabalho está terminado Nós devemos voltar ao meu pai Meu Deus, olhe Nós lançamos esses sacos, mas ontem E Rosalith Se eles já eram um monstro, o que se fossem outros? O pai e Joshua estão em casa Caralha Vocês viram? Vocês viram o lábio do misterioso ali que falou? Vocês viram? Vocês viram? Vocês conseguiram ler? Não Ele fala assim Meu peru tá mola Do nada Desculpa, chate, tá muito cedo para isso Perdoa Chocobinho Filho da mãe 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 Filho do que? De shown assim Poxa Dá-se Eu tinha que ir! Clive! Eu... Estou contando com você, Joshua. Oh, porra! Kill ele agora! Oh, meu Deus! Fênix! Ah, moleque, é a Fênix, velho! Que loucura, mano! Que loucura! A Fênix! Joshua! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Ufff! Joshua! Stop this! He's lost control! I have to do something! I have to save him! No! My lord! Fall back! Clive! Ai, meu Deus! O Chocobinho morreu! Uff! Ai, é a Chocobinha dele! Obrigada, cara! Você salvou minha vida! Descubra minha vida! Ou... Siga, e come... Ando a fã! Você está seducindo? Não, não agora! A MOTRA! Você é sua espalda! Faça sua responsabilidade! Salva-o! Meu Senhor? O que é o nome de... O segundo ícone do fogo... Isso é impossível! Nossa! Aquela cena do começo do jogo, cara! Quem... Quem... Quem é você? É eu! Não! Deixe-me só! Ah, eles não colocam ícone. Eles colocaram ícone do fogo. Cê é louco! Disparar, mirar e esquivar, tá? Eu vou te matar, ícone! Boa, tá! Eu vou te matar! Ooooooole! Me pego. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ai, tomei um hit, só me machucou muito, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca. 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 OLE! Oli! Gahada! Nossa, olha os cometinhas de fogo. Nossa, que bagulho bonito, mano. Ai, mamei. Minha nossa. Matei, matei antes da danação. Nossa, moleque, a Fênix, velho. Nossa, que bagulho do caralho. Nossa, que do caralho, mano. Nossa, velho. É tão bonito, tô quase chorando, mano. Que coisa linda, velho. Caralho, que da hora, mano. Nossa, velho. Da hora, o moleque vai explodir o mundo. Muito obrigado por mostrar a demo, Pati. Agora vou ter que fazer uma dívida de 5 mil pra comprar essa porra. Pati. Pati. Não! Próximo! Próximo! Próximo meu irmão! Help me! Help me, Tive! Joshua! Stop! Stop it! I swore I would protect him! Please! Please! Stop it! FIT! Ah! Música... Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Por favor! Hum, olha aí! Hum, olha aí! Hum, olha aí! Traíra! Sua Grace! Over here! Hum... 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 Nossa! Então, ele é, porque eu sei que ele é o primeiro Ift, mas por que ele matou o irmão? Qual foi o descontrole? Alguma coisa dominou ele, né? Alguma coisa foi mais forte que ele... Porra! Foi muito bom, cara! Você concluiu a versão de Final Fantasy, a versão demo, mas ainda há muita história pra contar. Se quiser seguir a jornada e descobrir mais sobre Clive e os dominantes, considere comprar o jogo principal. Qual foi, velho? Os dados do jogo podem ser transferidos para o jogo principal, permitindo que você continue de onde parou na demo. Esses dados não podem ser carregados da versão demo. Para jogar a versão demo novamente, você deve selecionar novo jogo no menu inicial. Eu vou criar uns novos dados aqui por via da HAL. Simbolozinho dos classes... Mano... Muito bom! Cara, muito bom! Muito bom! Muito bom! Mano, muito bom mesmo, velho! Muito bom mesmo! Puta merda! Foi muito legal!